Olha gente, nós estamos de volta aqui no Hora da Família e você sabe que quando a irmã Helena Corazza vem aqui, aí o negócio fica bom demais. Obrigado, irmã. Muito obrigado. Obrigada a você. Boa tarde. Boa tarde a você que nos acompanha todos os dias, né? Que acompanha aqui na Rede Vida, eu de quando em vez... É de 15 em 15 dias, mas essa mulher é tão atarefada, inclusive eu dei tarefa pra ela também, porque hoje ela vai dar um curso na minha paróquia. Com muita alegria, com muita alegria. Hoje são dois dias de curso, duas noites de curso para leitores na missa, que isso é muito importante. A leitura não é uma leitura simplesmente, quando a gente lê a palavra de Deus, não é simplesmente ler, é proclamar mesmo. Proclamação, então é justamente pra gente cuidar da comunicação nas celebrações, na liturgia, né? E você, no Brasil inteiro, pode chamar a irmã Helena Corazza pra ir aí, que ela viaja esse Brasil inteiro, né? Com cursos, com tudo isso. E os livros também, que são manuais praticamente, né? Que podem obter. Mas então... E hoje o nosso assunto, irmã? Márcio Areis, hoje é o dia do bem-aventurado Tiago Aberione, a festa do bem-aventurado Tiago Aberione, que é o fundador da família Paulina. Quando a senhora fala família Paulina, por quê? Quando eu falo família, por quê? Como ele mesmo diz, é como uma árvore de dez ramos. O tronco é Jesus Cristo, mas a primeira fundação são os padres paulinos. Padres paulinos. Segunda, irmãs paulinas, que somos nós. Irmãs paulinas, que é a irmã Helena. Terceiro, união dos cooperadores paulinos, porque ele sempre pensou no leigo, né? Olha que bonito, e ó quanto tempo isso atrás. Mas ele queria inicialmente fazer organização de leigos, é que a igreja naquele tempo, cem anos atrás, não entendia isso. Como não entendia a missão de evangelizar pela comunicação e ele... Nem se pensava isso. Nem se pensava. Mas então os profetas são pra isso. Depois a quarta fundação é das irmãs discípulas, do Divino Mestre. Divino Mestre, que é a missão da liturgia. A liturgia, que é lindíssima. A quinta são as irmãs de Jesus, bons pastores, irmãs pastorinhas. A sexta, então, irmãs das rainhas apóstolas, mais para o trabalho vocacional. E depois de 1960, quando a igreja aprovou os institutos agregados, tipo comunidade de vida hoje, né? Então, ele criou os institutos, que é o Santa Família para os casais. Gente, que lindo! Jesus Sacerdote para padres e bispos diocesanos que queiram viver a espiritualidade paulina. Depois, São Gabriel Arcanjo para os rapazes, são celibatários no mundo. Sim, sim. E Nossa Senhora da Anunciação para as moças celibatárias no mundo. Todos vivendo, né? A espiritualidade paulina tem como centro, justamente, o anúncio de Jesus Cristo, o caminho e a verdade de vida. Tudo isso fundado por Tiago Berione. Tudo, Tiago Berione. A gente fala que, ou seja, suscitado pelo Espírito, mas fundado. É, é, é. Olha que coisa. Então, mas ele sonhava sempre em organização de leigos que levassem adiante a boa imprensa 100 anos atrás. Aí a igreja não aprovava isso, então ele foi orientado, ele criou congregações, que claro, também com uma continuidade maior, uma espiritualidade, mas a visão dele era o anúncio de Jesus Cristo pelos meios de comunicação. A gente vai falar daqui a pouco mais ainda desse grande homem, desse grande santo, né? Ele é bem-aventurado, mas a gente estava conversando aqui, a gente já considera ele santo já, então, né? Olha que beleza, na festa do bem-aventurado Tiago Berione, a gente, eu imagino que toda a congregação está, toda a família esteja em casa. É, o mundo inteiro celebra hoje aqui em São Paulo, na Igreja Santo Inácio, tem às 18 horas a missa. A Igreja Santo Inácio tem a missa lá, né? É, na família Paulina. E eu pretendo participar da sua... Mas a senhora vai lá na missa lá primeiro. Isso, isso mesmo. Eu trouxe até uma imagem do bem-aventurado Tiago Berione, uma... A imagem que foi publicada quando ele foi beatificado, que foi no dia 27 de abril de 2000... Não, é a primeira, volta. A primeira, volta lá, volta lá. Só a do Berione. Só a do Berione. Volta a primeira só. Se der para fechar, só na primeira. Na primeira, é o André. Essa aí, pronto. Essa aí, veja que tem uma imagem dos meios de comunicação, uma torre, é o fundo, e tem a palavra evangelium, né? Olha que interessante. Quer dizer, é o evangelho, o evangelho para ser pregado pelos meios de comunicação. Nós estamos aqui numa televisão que prega o evangelho, né? Hoje é muito comum a gente ver televisão, rádio, fazê-lo, mas na época... Na época, não. Não se entendia isso, né? Não se compreendia isso. E, então, ele nasceu quando? Ele nasceu em 1884, no norte da Itália. E, assim, conta-se, conta a história que ele, assim, em perigo de vida, muito franzino, então, foi batizado no dia seguinte, que eu falei, eu quero falar da devoção dele à Nossa Senhora. Então, como ele foi batizado logo no dia seguinte, assim que possível, a mãe o consagrou à Nossa Senhora das Flores. Nossa Senhora das Flores? É a imagem seguinte. Ao Santuário de Nossa Senhora das Flores, que é de Brá, no norte da Itália. Brá? Brá é uma cidadezinha perto de Turim, né? Onde ele também entrou no seminário depois, o primeiro seminário que ele entrou, é o Santuário de Nossa Senhora das Flores. Não é conhecido, né? Nunca vi falar. Mas ele foi consagrado, então ele aprendeu a devoção à Nossa Senhora desde a família. Então, a família, o berço, né? A mãe, eu acho tão bonito, todo dia assistiu um batizado e foi feita a consagração à Nossa Senhora das crianças, né? Que bonito. E é tão bonito isso, né? É muito bonito. Ele foi, então, a mãe o consagrou à Nossa Senhora. Depois, ele saiu desse seminário, enfim, foi mandado embora porque ele lia muito e não era permitido ler. Muito. Tudo era muito controlado. E ele tinha essa inquietação de que ele queria, acho que, resolver os problemas do mundo, né? Ele tinha uma inquietação interior muito grande, então, ele foi dispensado do seminário de Brá. Olha que interessante! Aí foi pra casa, pra família, mas disse que ele continuava lendo, lendo, lendo e aí o padre, o paroco dele o orientou pra ir pra Alba, né? Uma outra Alba, onde depois ele... Onde ele foi acolhido, acho que Deus tem os seus caminhos, foi acolhido e ali ele teve a experiência profunda na passagem do século XIX para o século XX, ele ficou quatro horas em adoração e sentia que Jesus dizia, vinde a mim todos, venham a mim todos, do Sacrário, da Eucaristia. E ele se sentiu obrigado a fazer alguma coisa por Deus e pela humanidade. Sabe quantos anos ele tinha? Quanto anos? 16 anos. Então, essa é a noite memorável, essa é a noite memorável. Então, em Alba... Irmão, olha que interessante, ele foi persistente, ele saiu de um seminário, foi pro outro, 16 anos. 16 anos. Esses moleques de 16 anos, não faz nada, fica o dia inteiro no videogame. Mas é quando a gente se abre, Deus é quem faz, né? É verdade. Deus é quem faz, porque foi assim, disse que o pessoal percebia que ele estava diferente outro dia. E eles, então, aquilo marcou a vida dele. Ali, então, ele teve a devoção, de novo o santuário, a Nossa Senhora da Moreta. O que é da Moreta? Nossa Senhora morena, negra. É outra imagem. Essa aí. Olha que interessante, gente. Essa imagem ali, Nossa Senhora da Moreta. Que é uma devoção italiana também. É italiana também, lá de Alba. Então, foi ali que diz que ele tomou as decisões para a vida dele. Interessante nos santuários. Como que a vida dele é marcada por Nossa Senhora. Pela presente de Nossa Senhora. E depois, numa terceira fase, depois já de fundador. Então, essa foi Nossa Senhora da Moreta. Bom, ele depois, então, fez todo um caminho, tem toda uma história. Mas o outro santuário é justamente, então, durante a Segunda Guerra Mundial. Então, ele fundou a congregação ali em Alba, tudo. E ele andava aí pela, sabe, São Paulo, fora dos muros ali. Ele andava por essa região e caiu uma bomba perto dele. E aí ele se ajoelhou e fez uma promessa à Nossa Senhora, né? Aí já era a Rainha dos Apóstolos, né? Rainha dos Apóstolos. Aqui ele escolheu como a padroeira da sua congregação, da sua fundação. Ele disse, ó Maria, Mãe e Rainha dos Apóstolos, se salvardes a vida dos nossos e das nossas, construiremos aqui uma igreja em louvor ao teu nome. E aí a congregação já estava espalhada em outros países, tudo. E a Segunda Guerra Mundial ali, não morreu um membro da família Paulina. E aí... Ele construiu a... Sim, nós temos o santuário. Esse é o santuário? Esse é o santuário Rainha dos Apóstolos. Que bonito. Que foi construído, todo mundo ajudou, inclusive com doações, Inclusive do Brasil. Do mundo moderno, né? Muito moderno. É, então ele tem três naves, né? A última de baixo é a Sotocripta, onde estão os restos mortais. Do Tiago. Do Tiago, da Tecla, que é a família Paulina, do Timóteo Jacardo, da primeira superior-geral das irmãs discípulas, que é a Amada Escolástica, que também está em processo. Então, na Sotocripta. A segunda, então, é da família Paulina, onde tem os eventos, então, se reza ali. E a primeira de cima, entrando, é uma paróquia. Aí, porque nessa região, então, foi dedicada a paróquia. E é perto ali de São Paulo, fora dos muros? Isso, é perto de São Paulo, fora dos muros. E é onde os paulinos e as paulinas se constituíram. Os paulinos têm a Casa Geral, aí, na Antonino Pio, e do lado de cá, as irmãs paulinas. Então, ali tem o escritório da Mestra Tecla. Ali viveu Alberione, morreu também ali. Ali já era a casa-mãe ali? Já era, já era a casa... Só saber quem foi a importância também da irmã Tecla. Ela foi a primeira superior-geral das paulinas. Ela foi escolhida por padre Alberione. Ela era uma catequista de Castanhito d'Alba, tinha como profissão costureira. Ela tinha um ateliê de costura, ensinava, e ela tinha um irmão seminarista. Então, como Alberione era formador no seminário, pediu que ela viesse falar com ele. E a convidou para fazer parte do grupo. E ela prontamente aceitou, tanto que na igreja de São Cosme e Damião ali, é uma data, assim, memorável, que a mãe ficou toda... Mas como? Não, mas ela sentiu, né, que era chamada de Deus para pregar o Evangelho com os meios de comunicação. E o nome Tecla é dado depois? Dado porque é a primeira discípula de São Paulo. Isso, Tecla é a primeira discípula de São Paulo? Era Tereza, na verdade, o nome dela de casa era Tereza. Ela ganhou o nome de Tecla porque foi a primeira discípula de São Paulo. E aí, essa escolha de São Paulo como padroeiro ou inspirador da congregação... É por causa da missão, né? Da missão de... Do anúncio do Evangelho aos gentios, a todo mundo. Então, a todas as culturas, a todos os povos, sem distinção de raça. Então, esse espírito missionário de Paulo é que orienta toda... Olha que interessante, né? Tanto que viver o Evangelho, como Paulo viveu. Orienta toda a vida da família Paulina, né? Então, ali ele construiu o templo da Reina dos Apóstolos e criou também, ele idealizou aquela imagem, eu até trouxe uma também, que é uma Nossa Senhora de pé, com o menino, isso, com o menino, com o pergaminho na mão, ele mesmo é o próprio, né, o próprio palavra, mas ele está ali e ela apresenta Jesus ao mundo. Essa imagem é muito significativa. É, é a rainha. Porque vocês percebem, eu dei uma olhada nessa imagem, você está assistindo a gente... Ela apresenta Jesus. Ela não está segurando Jesus. Geralmente, as imagens de Nossa Senhora, ela traz Jesus ao colo. E aqui, é como se ela estivesse entregando Jesus. É. Entregando Jesus. Por isso, a missão é dar Jesus ao mundo, né? Muito bonita. Então, como Paulo deu, como Maria deu, então é toda uma mística dentro. Por isso que eu quis trazer a... Muito bonita. É linda a devoção, né? Eu tenho uma imagem dessa na paróquia, na minha paróquia. Ah, que lindo. Eu tenho uma imagem dessa na minha paróquia. É, muito bonita. Vou ver lá hoje. Rainha dos apóstolos. Vai para o intervalo? Nós vamos para o intervalo, mas eu quero saber muito mais ainda do Tiago Berione. Já a gente volta logo.